Vamos lá. Eu que escolho. Deixa eu botar pra cá o microfone. Eu nunca... Ai. Eu nunca quis pegar pai ou mãe de amigo. Ah, Rafael! Não, depende, assim. Tipo, eu já tive uma paixonite pela mãe de um amigo meu, porque ela era uma das mães mais legais. Bebe, bebe, bebe. Aí, ó. Cara, então, tem duas situações nisso. Eu tenho um amigo, aliás, salaveço um beijo enorme. Que isso! Falo, 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 falo. Porque é pilha familiar. Tá em Portugal, ele vai passar mal de rir. Porque eu ficava pra ele, então ela vai me pedir mesada, meu irmão. A mãe do Salaveço, desde o colégio, a mãe do Salaveço sempre foi lindíssima. Salaveço e do Tupan. São duas mães lindíssimas. Que isso! Mas, e a outra situação é, eu já fui azarado pela mãe de um amigo. Que isso! Sério? Já fui azarado de me encostar na parede. Situação reversa? Também, um preto bonito desse. De me encostar na parede. Não tem como, não. Ai, preto! Mas por que você não queria a mãe ou por que você pensou no amigo? Cara, então... Então. É porque ele não queria a mãe. Não, não, não. A mãe era a vida. Ele não pensou no amigo. Pela resposta, ele não pensou no amigo em nenhum momento. A mãe de algum amigo meu, eu não sabia. Não, mas fui eu que bloqueei num lugar puritano de isso não pode. Que isso, que absurdo. Mas, depois que eu pensei, eu falei, que mole que eu dei. Você poderia ser minha mãe, né? Não, não. Eu só fiquei com cara de bobo, assim. Porque ela falou da minha pinta. Nossa, sua pinta é uma coisa maravilhosa e tal. E me encostou na parede no elevador, assim. Eu fiquei meio sem jeito. Falei, ah, obrigado. E aí, vamo, 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 vamo. Viu? Olha, a pinta dele tá fazendo sucesso. Vai. Vamos lá. Então tu bebe, né? Eu bebi, eu já bebi. Eu já bebi. Vamos lá. Eu nunca fui parado pela polícia. Porra. Amigo, no status que eu tô hoje em dia, eu tô parado na polícia agora com o Micael. Amigo, eu vou ter que beber a garrafa. Porra, meu irmão. A gente, porra, saindo da favela, entrando na favela, saindo. Cara, sabe o que você é uma parada esquisita? Porque eu sou parado pela polícia, mas não sou tão parado, não. Mas tem alguma história boa de eu ser parado pela polícia? Uhum. Assim, nunca é bom, mas ser parado pela polícia, então. Mas, na verdade, é uma história engraçada. A gente tava fazendo um processo de de montagem de espetáculo lá em casa, chamado Éramos Sete. Eram sete amigos que a gente ficava lá no terraço lá de casa fazendo improvisações e tal, com grupos divididos e tal. E fazia anotação pra ver o que era mais legal da cena pra gente poder ir se montando no nosso espetáculo. Geralmente, a gente saia de lá de casa meia-noite e meia, uma hora, onze horas. No Vidigal. No Vidigal, sempre saia tarde lá. E aí, era uma época recente, acho que a UPP tinha acabado de chegar no Vidigal. Então, agora, a polícia ficava dentro da comunidade com alguns carros que ficavam passeando e tal. E eu já tinha feito um sete quartos, já tinha feito... Eu tava fazendo... Tava indo pra Malhação, né? Malhação. Tava indo pra Malhação. Aí, a gente saindo lá do... De casa. Eu ia na casa da minha ex-namorada, que era bem no finalzinho da rua lá. Tava tarde, mas dava... Porque era perto. Aí tava saindo eu e meu amigo. Aí veio um carro da polícia. Parou a gente. A gente... Pera aí, tal, não sei o que. Deu uma dura revistada. E eu acho que eu tava com um laptop, alguma coisa assim. Ou tava com uma mochila. Aí um parou, desceu. Aí parou, o outro desceu. Vocês tão aonde? Tão indo pra onde? As perguntas clássicas. Ele falou, tá aqui em casa e tal. A gente tava me ensaiando, não sei o que. Tá indo aonde? O amigo tá voltando pra casa dele. E eu tô indo na casa da minha namorada. Aqui, não sei o que, não sei o que. E aqui ele vai e conversa e tal. Olha lá. Essa hora da rua. Aí o cara no canto, calado. Ficou me olhando uma tempão. Ele falou assim, Ah, irmão. Tô te reconhecendo. Eu falei, porra, graças a Deus. Porra, viu um 7-4. Viu agora o Viver a Vida. Acabei de sair da novela. Porra, sucesso, explosão. Tô entrando em malhação. Me reconheceu. Obrigado, senhor. Ele falou, Pô, é? Da onde, chefe? Ele não te prendiu uma vez? Eu falei, Não, 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 não. Não vem nem com essas coisas, nem de brincadeira. Eu falei, Não, meu senhor. Faço teatro. Vivo da minha arte. Graças a Deus, não pretendo nem passar perto desse lugar. Foi engraçado. Eu acho que foi uma piadinha deboçada a cara dele, mas... Levo eu como uma coisa saudável. Hoje em dia. Na época eu ri de nervoso, mas... Pô, eu ia ficar bolada. Mas isso já aconteceu comigo. Já fui parada pela polícia uma vez e era lei seca. Eles ficam fazendo gracinha. Eu nunca bebo e dirijo. Não pela lei seca, mas porque eu acho que eu fico desnorteada pra dirigir mesmo. E eu tenho a facilidade de ter um marido que bebe muito pouco. Então, normalmente, ele é o meu motorista da rodada. Mas eu tava passando uma lei seca na lagoa. O cara parou. E aí falou, Não, vai fazer o teste. Vai fazer o teste, não sei o quê. Aí falei, Tá bom, faço o teste. Só que tinha uma fila pra fazer o teste. Eu tava atrasada. Falei, falei, Pô, eu tô atrasada, não sei o quê. Ah, tu tá querendo desviar. Aí veio outro. E virou pra mim e falou assim, Cara, eu te conheço. Foi esse mesmo esquema. Tu não é apresentadora da Bandeirantes, não sei o quê. Aí eu falei, É, sou eu mesmo. Porra, mas... Aí o cara foi, tirou foto. Aí eu chamou, não sei o quê, e tirou foto, tirou foto e me mandaram embora. Tem dias que passam batidas, hein? Eu iria passar no teste, mas eu ia me atrasar. Então, foi uma boa polícia. Eu tenho uma história de polícia que pra mim é um marco enquanto homem negro. Ah, deixa eu... Pausa. Tem uma história que eu acho que vale. Conta. Eu tenho uma tia do olho verde que é casada com um tio preto retinto da África. Não, africano. Preto retinto. E eles têm três filhos lindos, incríveis, de dois metros de altura e mega bombados. São super sarados. E ela, uma vez, foi parada numa Brits, na linha vermelha, com os três filhos. E algemaram os três. E aí, tipo, libertando ela de um sequestro. Que isso, brother? E ela... Quando ela foi vendo... Foram tirando os três como se eles fossem três bandidos de dentro do carro. E, tipo assim, senhora, senhora, por aqui, senhora, não sei o quê. E ela, sem entender, até ela percebeu o que estava acontecendo. E ela, não, são meus filhos. São meus filhos. Não, senhora, estão mandando a senhora falar isso. Assim, a senhora já está em segurança. Ela, não, são meus filhos. Foi uma confusão bizarra na linha vermelha. Então, essa é uma história bizarra. É mais pesada. Eu tenho uma história leve pra cacete, que até é engraçado, que eu estava com a menininha na lagoa, né? Aquela confusão clássica, né? Foi preso, transando. Não, então. Eu estava com um carro emprestado de uma amiga. No carro emprestado. Estava com um carro emprestado. Não presta nunca mais que ele trança no seu carro. Ela sabe. Imagina. Imagina. Nunca neguei. Trança em qualquer lugar, não vou transar no carro. Eu, hein? Aí... Não vi de Stanique? Porra, eu, hein? Não é um carro, não vi de Stanique. Estava com um carro dela, ela viajou. Ela deixou o carro em algum lugar. Falei, cara, pega meu carro, fica com meu carro enquanto estiver viajando. Peguei o carro, saí com essa menina, parei na lagoa. Aí tamo ali, a gente tava conversando, a gente tava jogando a dedanha, eu e a menina. Jogando a dedanha. Valendo o quê? Pesa de rouba. Foca na história, Lígia. Foca na história. Jogando a dedanha. Polícia parou. O cara parou do lado e tal. O que tá fazendo? Eu tô conversando e tal. Dá o documento. Peguei o documento. Meu irmão, esse documento tá atrasado. Pô, irmão. Carro nem é meu. É pra ajudar. Carro não é meu, brother. Só tem esse documento. Você faz o que você quiser. Irmão, tô procurando bandido, brother. Vai lá. Esse foi parceiro. Porque passa mais batido, é. Esse foi parceiro. É, porque acho que tem uns que realmente querem passar o tempo, já que vão ter que ficar ali. Então eles já gastam uma onda. Faz parte. Cara, vou fazer só mais um do... Não me mostra que falta 15 minutos, não, Feijó. Porque eu já te avisei. Eu nunca fiz joguinho de sedução. E eu só faço. Isso aqui é tudo joguinho de sedução, gente. Vocês acham que eu sou assim ou não sou assim? Bebe, bebe, bebe. Explana pra mim esse joguinho de sedução, gente. Que eu não sei nem se eu bebo ou se eu não bebo. Porque eu não sei direito o que é joguinho de sedução. Ah, mulher casada tem isso, né, cara? Então, eu não sou um cara de joguinho. Me irrita o joguinho. O joguinho, na verdade, me irrita. Eu acho que eu faço joguinho quando fazem joguinho comigo. Eu acho que o Marcelo faz joguinho quando ele dança. É nóia. Dança no palco. É um joguinho. Não, não. Assim, eu jogo a minha sedução ali, né? Eu jogo uma abelha, abrindo pó. Vai distribuindo, né? Mel pra todo mundo. Não, acho que é uma brincadeira, sim. Mel pra todo mundo é maravilhoso. É, claro. Joga mel pra todo mundo. Não, mas assim, tem aquela coisa de você já estar no palco. Então, o palco já é um lugar glamuroso. Não, mas agora traz pra vida. Eu joguei no palco, mas traz pra vida. Mas, sim, acho que pra mim é muito mais uma brincadeira nessa coisa de sedução mesmo. Essa brincadeira de dançar mais charmoso, mais atraente. Pode descruzar os braços. Fica tranquilo. Não, eu tô tranquilo. Não precisa estar demais, não. Tá tranquilo. E aí, tem muita coisa que a galera fala assim, pô, mas por que você não bota dançarinas e tal? Eu falo, cara, acho que já... Eu sou suficiente, né? Eu já sou quatro dançarinas, pô. Eu sou quatro dançarinas, pô. Eu já canto, eu já danço, eu já toco, eu já faço rimas no palco, eu faço as coisas todo o mesmo tempo. Então, acho que já... E aí, vira e mexe, eu trago uns amigos meus também, né? Preto, dançarino, pá, tudo charmoso, que namoroso. Os caras começam a dançar e tal, que eu fico olhando e falo aqui... Acho que é um pouco da brincadeira do entretenimento, realmente. Eu também acho. Saem de lá com uma sensação e falam assim, cara, tu viu que é muito louco? É isso mesmo. Mais ou menos isso. Agora, deixa eu te perguntar uma parada. Mas vai mais uma... Vai mais uma, eu nunca? Ai, meu Deus, olha aí. Só foi perguntinha tranquila, lá. Fala, qual é a frase? Pô, tá tranquilo. Eu nunca stalkeei alguém. Que isso, cara? Eu, pô, fiz isso ontem com alguém. Stalkear sexualmente, não. Pra descobrir quem é. Aliás, fiz isso hoje de manhã, que eu tenho um hairstylist. Flávio nem... Fábio, ou Flávio. Flávio. Você tem cara de Flávio. Já sei, Flávio Canto. É, porra. Né? Parece mesmo. Parece mesmo. Flávio falou assim, pô, não te reconhecia o cabelo. Porque eu tenho um hairstylist, Felipe. Um beijo, Felipe. Que todo dia me produz num jeito diferente. Hoje ele me mostrou um bofe que ele tá flertando. Aí eu falei, me dá aí o seu celular que eu vou ver se vale a pena, entendeu? Avaliando, cara. Pô, eu stalkeei hoje um cara. Vale? Vale. Stalkear para os amigos, vale? Vale. Vale, eu cansei de fazer. Agora, tu falou de capuz. Não, eu sou stalkeador. Eu dou uma olhada. Eu dou uma olhada. Não confere leve. Stalk para mim é quando você entra nos stories e deixa registrado lá que você dá uma olhada. Ah, aí é stalkear. Eu não sabe que você é parada que eu não vejo. Você só entra no perfil da pessoa e dá uma olhada e ninguém nunca vai saber stalkear. É real. Quando você chegar aí deixa o veneninho ali. Passei por aqui. Passei por aqui. Eu não faço isso. Passei por aqui. Na verdade, eu nem vejo quem faz isso. Cara, eu sou... Eu não sou esse cara da internet. Não, eu também. Se a pessoa for devolver com esse stalke para mim... Não, eu não sei o dela. Porque eu não entro, não olho, não faço nada. Amigas, vocês que vão aproveitar essa dica, manda um direct. Manda um direct. Que eu também não olho, tá? Para vocês saberem. Eu sou muito ruim de rede social. Eu não sou bom, não sou não. O que eu gosto de ver em rede social é meme. Eu sou aquele tipo de pessoa. Você segue o jeitinho carioca? 100%. Mais de 200. Eu comecei, eu acho, com isso. Porque tem amigos que eu não converso na rede social. Eu só mando meme, eu só mando. Só meme, só meme. Eu pego aquela lista. E agora tá essa mania aí de você... Os caras botarem o meme de Ah, o seu terceiro arroba faz não sei o quê. O seu quarto arroba, o seu quinta... Mano, é só meus brother, mano. Ah, o seu terceiro arroba quer te beijar. Meus brother, mano. Fala, não, mano. Isso aqui nem vai caber comigo. Meus brother... Não, o teu terceiro arroba não gosta de você. Eu falei, eu sempre soube. Não precisa que vocês me dizerem. Mas eu fico nessa coisa. Sempre que eu acho alguma coisa legal, que eu acho divertido, eu mando pros meus amigos. Coisas que eu identifico, tipo assim, ah, meu amigo é tipo essa característica que eu mando. Eu sou o rei do meme. Adoro, adoro mandar um meme. Eu rio, adoro, adoro. Não, falar que você e eu somos as pessoas que... A gente troca memes. Um dia, a gente conversa às vezes por memes. Eu só perco pra um amigo meu lá do Vidigal. Que se eu mando 20 memes num dia, ele já me mandou 200. Inclusive, quando eu... E olha que ele olha cada um, tá? Porque quando eu mando um pra ele, ele fala assim, eu já te mandei isso aí. Aspa, tá meio louco. Eu falei, que isso? Consegui lembrar de 200 que você me mandou. Lembra, lembra mesmo. Mas eu acho que a moda do momento é isso. Você mandar um rio, mandar uma parada. Quer fortalecer a amizade, manda um rio desgraçado. Figurinha. Assim, eu já parei de mandar figurinha no WhatsApp. Ah, então me conta. Não, eu gosto muito. Eu gosto das figurinhas, figurinha é muito boa. E teve uma época que as pessoas pararam de falar comigo. Porque eu não escrevia mais. E eu só mandava figurinha. Eu só mandava figurinha. Aí a pessoa perguntava alguma coisa, eu tinha uma figurinha pra parra. Se não fosse, era uma muito próxima. A pessoa não entendia. Fala, estude. E era uma figurinha estreita. Estude. É, então. Aqui eu não sou muito do negócio do Parará. E se eu tiver que responder, as pessoas falam que eu sou seco, eu sou frio. Não, eu sou objetivo. Objetivo. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ok, pega ali. Ah, não. Quem que discursar? Ah, não, tudo bem e tal. Mas se você quiser, de repente, você chega lá, pega, põe ali daquele lado. Não, não, ok. Vai lá e pega. Tá tudo bem. Entendeu? A vantagem da figurinha é essa. Porque a figurinha dá uma quebrada. É, ela dá uma quebrada. É, ela dá uma quebrada. É, ela dá uma quebrada. Mas as pessoas já falavam que não queriam mais conversar comigo, que eu só conversava de figurinha. Ah, então me manda esse estoque aí. Eu vou te mandar. Só figurinha. Ah, eu vou te mandar. 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 Ah, eu vou te mandar.